O Códice de Apocalipse O Códice de Apocalipse O Códice de Apocalipse O Códice de Apocalipse Não tem como ser gerada para o século XXI E sim para o tempo bem próximo ali Depois no capítulo 22, versículo 7 diz assim Eis que venho sem demora Olha só a expressão Jesus dizendo Eis que venho sem demora Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro Espera aí Vamos examinar aqui agora Isso aqui é o que está no português Olha o que diz o Códice Sinaítico Preste bem atenção Nós temos aqui Ercomai Táxi Então venho sem demora Depois nós temos aqui Tês Eu vou até subir um pouco mais o Códice Aqui mais está o problema que eu encontrei Tês Profetas Então se eu coloco o texto profeta Estou aqui falando profeta E não profecia Então no Códice Sinaítico Ele diz assim Bem-aventurado aquele que guarda a profecia deste livro Não Então se eu for respeitar o Códice Sinaítico A tradução ficaria assim Bem-aventurado aquele que guarda as palavras do profeta Ou dos profetas deste livro Então o Códice Sinaítico não me traz o vocábulo profecia Ele me traz o vocábulo profeta Que está aqui Profetas Só que dá a entender Que existia um iota Está quase que fragmentado aqui Então ficaria profetais Profetais daria o mesmo sentido Que profetas também Do mesmo jeito Só mudaria apenas questão de caso Por quê? Deixa eu explicar aqui no grego para vocês Vamos lá Então a palavra profetas Que eu coloquei aqui Ele é um substantivo acusativo masculino plural Então o vocábulo profetas No Códice Sinaítico Ele está no substantivo É um substantivo caso acusativo Porque nós temos casos nominativo Genitivo, dativo, acusativo E por aí se vai Então ele está no caso acusativo plural Então o Códice Sinaítico está dizendo Bem-aventurado aqueles que guardam As palavras dos profetas deste livro Como que o livro do Apocalipse Ele foi redigido Ou seja, ele foi copiado por João E não uma revelação única para João Se eu respeitar o Códice Sinaítico É isso que ele está informando Agora o problema que gera dentro do Códice Sinaítico É a questão do artigo Porque o artigo tês Esse artigo aqui no grego tês Ele não coaduna com o substantivo Então o artigo está no singular Enquanto que o substantivo está no plural Porém existe um iota aqui fragmentado Enquanto que aqui no tês Eu não encontro nenhuma fragmentação Ou seja, para dizer que ele é nato Mas quando eu encontro aqui o iota Que ele quase que deteriorado Do lado do alfa aqui Então eu poderia colocar o plural Então o culpício ele foi em dúvida Pera aí, eu coloco profetais Ou eu coloco profetas Então no Códice Sinaítico Já muda Depois eu vou entrar no Alexandrino Mas vamos pegar a oração aqui no grego como fica Fica assim Ercomai Que é o que está aqui Ercomai Que vem o táxi Que é aqui Táxi Novamente o táxi Que é rápido Tanto é você pode ver aqui Que tinha uma escrita aqui Está bem fragmentado Mas tinha alguma coisa aqui Que ninguém o traduziu Depois tem Macários Então Macários Que é bem-aventurado Ou ter o que guarda Tu as logo As palavras Aí tem ETs Que é da Aí profetas Que é profetas Tu do Biblio Que é livrinho E tudo este Então nós temos todas as informações Aqui no Códice Sinaítico Então ele traz profetas Dá outro sentido, tá? Porque o português diz Guarda as palavras Da profecia deste livro Beleza Agora o Códice Alexandrino Ele traz profecia mesmo Está aqui, ó Profeteias Bem aqui, ó Deixa eu subir um pouco mais Aqui o Códice Aqui Profeteias É profecia Então o Códice Alexandrino Datando Do século V Traz profecia Enquanto que o Códice Sinaítico Século IV Traz profeta Mas depois eu vou trazer o raciocínio Tanto é Eu coloco aqui, ó Como fica a tradução Táxi rápido Então eu estou colocando Que ambos Traz táxi rápido Então a construção temporal Era para Meados daquele tempo, tá? Macalhos Bem-aventurado Rô Teram Que guarda Tus As Logos Palavras Tesda Profeteias Que é profecia Que aí está É um substantivo No caso genitivo Feminino Singular Tudo Bebi Livrinho Tudo Este Beleza Então a divergência Nos dois manuscritos Então o Códice Sinaítico Traz Que guarda as palavras Do profeta E o Códice Alexandre Traz Que guarda as palavras Da profecia Então São duas coisas Distintas, tá? Aí para corroborar Olha só o versículo 9 Que interessante no português 22, 9 Então ele me disse Vê Não faças isso Quando o João Parece que quer se prostrar Perante aos pés do anjo Eu sou Conservo teu Dos teus irmãos Os profetas Então aqui o texto Acaba colocando o João Na posição de profeta Ou só essa expressão Afinal aqui Teus irmãos Que seriam Não irmão de sangue Mas companheiros Vamos colocar assim De atuação ministerial Os profetas Aqui está o detalhe Que eu vou ler agora E dos que guardam As palavras Deste livro Adora a Deus Peraí Se o anjo diz aqui João Não se prosa Perante mim Mas Eu sou Conservo teu Dos teus irmãos Os profetas Então ele está dizendo Que existia Outros profetas Além de João O livro do Apocalipse Aqui E dos que guardam Guardam Que detêm Que retém As palavras Deste livro Peraí Então esse livro Já existia E outros profetas Já faziam uso dele É isso que o versículo 9 Está afirmando Porque se João Está escrevendo Está escrevendo No ato Qual está escrevendo Essa oração Aqui do anjo Como que as pessoas Já estavam guardando isso E dos que guardarão Não está no futuro Se o livro do Apocalipse Ele é Escrito por João Escrito por João Revelado por João Para João Então o verbo aqui E dos profetas Dos que guardarão As palavras Deste livro Beleza Futuro Ok Porém o português Não está trazendo O futuro aqui É isso que inculca E aí Esse versículo 9 Ele acaba corroborando O corte sinaítico Trazendo o que Não foram Não só as profícias Mas profetas Que escreveram o livro Então se os mesmos Profetas aqui Do versículo 9 Eles detinham Esse conteúdo Então na verdade A revelação Não é uma nova revelação Então o que nós Temos aqui É que João Ele faz a cópia Do livro Que já existia Por isso Por isso Que a linguagem Do Apocalipse Ela não é única Não é o único autor Que escreveu O livro do Apocalipse São vários autores E isso acaba Corroborando Que realmente Esse livro Já estava escrito E que João Apenas Pega Como se fosse um copício E um escriba João Pega o livro E começa a copiar Aí as pessoas Até entendem O respeito Como se fosse uma nova revelação E só João Teve essa revelação Não Teve o versículo 9 Não Tanto é Tanto é O Códice Sinaítico Então prestem atenção Eu vou examinar Isso eu vou acabar aqui Dos que guardam Guardam As palavras Deste livro Está no singular Deste livro Não é livros Livro Então o Códice Sinaítico Ele traz assim To Que é dos Adelfon Está aqui To Adelfon Que seria Irmãos Aí vem Su Que é deti To Que é os Aí profetom Então no Códice Sinaítico Profetom É profetas Depois tem Kai Que é etom Que é o Aí te Teruntom Teruntom No grego Que nós temos o sentido Que guardam Teruntom Deixa eu subir um pouco mais aqui Pronto Então nós temos aqui Teruntom Deixa eu selecionar Aqui Isso aqui é os que guardam Teruntom Aí tem Tus As Aí vem Logos Palavras To Que é do Biblion Não sei se vai dar pra puxar aqui Não vai dar não Mas eu puxo aqui Então nós temos aqui Biblion Que é livrinho Aí Tutu Que é deste Então o Códice Sinaítico Afirma Bem-aventurado aqueles que guardam As palavras Deste livro Então está claro Então o verbo Aqui O verbo Teruntom Não está no futuro Está no pretérfio Os que guardam E acaba vindo Para o presente Os que guardam A ação de guardar Não que guardarão Então Isso mexe um pouquinho Mexe Isso que eu falo As informações dos Códices Muda muita coisa Com as versões em português Então isso acaba me demonstrando Que o livro Ele já estava escrito Redigido Por outros profetas E que aí João se faz uso do mesmo Por isso que o Códice Sinaítico Ele traz a palavra Profeta E não profecias É um outro problema Versículo 10 Disse-me ainda Não celes as palavras Da profecia Deste livro Porque o tempo Está próximo Então vou analisar Novamente Essa questão temporal Códice Sinaítico Ele vai trazer A oração Que é Rocairos Nós temos Rocairos Aí nós temos Garengues Nós temos Garengues Estim Então nós temos Engues Na verdade Engues Então Engues É a mesma análise Que eu fiz lá Do capítulo 1 Então tudo Traz a mesma Construção gramática Desde o capítulo 1 Então a questão temporal Não se aplica Para o século 21 Tá E para encerrar 22.2 Diz assim Eis que venho Sem demora E comigo está O galardão Que tenho Para retribuir A cada um Segundo as suas obras Então o Códice Sinaítico Traz a expressão Rido Ercomai Taxi Então nós temos aqui Ido Ercomai Vamos selecionar aqui Então tenho Ido Depois eu tenho aqui Ercomai Está aqui E por fim Encerra com o vocábulo Taxi O que isso me demonstra A mesma construção Algo muito rápido E o 22.20 Aquele que dá testemunho Destas coisas Diz certamente Certamente Cedo venho Então ele coloca aqui Cedo venho Amém Vem Senhor Jesus Que esse certamente Em grego É Nai Então nós temos Nai Ercomai Taxi Que está aqui No Códice Sinaítico Nai Depois ele traz Er Aí continua aqui embaixo Comai E por fim Ele termina com Taxi Então nós temos A mesma construção Olha que coisa linda Aqui o final do manuscrito Do Códice Até o desenho Agora vocês podem ver Aqui não sei se vai dar Para vocês visualizarem Subir um pouco mais aqui Que parece que existe Alguma escrita aqui Nesse espaço todo em branco Então parece que na verdade O livro do Apocalipse Não acabava no capítulo 22 Porém Não existe Não existe em nenhum lugar Até hoje Não encontrei alguém Que tenha Tentado Traduzir isso daqui Mas quem sabe Futuramente E o Códice Alexandrino Também Que é o final do livro Tem até aqui Apocalipse de João Que o culpista acabou inserindo Por conta própria No Códice Alexandrino Ele até desenhou aqui Até um desenho aqui Então são coisas que existem No Códice Ele traz a mesma expressão Cai Que está aqui Bem pequeno Depois ele traz Erco Aí depois ele vem aqui Mais E termina aqui Com Táxi Então é isso aqui gente Então é isso que eu queria mostrar Para vocês Um vídeo um pouco mais rápido Para informar Para vocês Que na verdade Todas as construções Temporais Elas estão correlacionadas A um tempo Muito próximo Da época Do copista E que na verdade Segundo o Códice Sinaítico Não é guardar as palavras Da profecia E sim guardar as palavras Dos profetas No caso plural Substantil ali Profetas E depois nós Vemos aqui no versículo De número 9 Que eu encerrei com vocês Bem-aventurados Que guardam As palavras Desses livros Que guardam Então dá a entender Que esse livro Já existia O escrito Antes mesmo De João Fazer Esta cópia Então aqui está O capítulo 22 Informando Que eu vou estar fazendo Vídeos Concentes a todos Os capítulos Tudo que ocorreu Dentro dos códices Para vocês ficarem Seguros Naquilo que vocês Devem acreditar Ou seja Eu devo acreditar Em uma tradução Em português Ou eu devo acreditar Nos originais Bom Se não existia alguém Que pudesse trazer Para vocês O conhecimento Desses originais Então eu vou estar aqui Me colocando à disposição Para estar fazendo Esses vídeos Para que vocês conheçam O que está por trás Dos bastidores Eu sei que não existe Vídeo na internet Esboçando esse conteúdo Eu fiz uma pesquisa E não encontrei Aqui no Brasil Algumas pessoas Que pudessem Trazer esse conteúdo Para elucidar As indagações Das pessoas As dúvidas Das pessoas Que querem conhecer Um pouquinho mais A fundo a Bíblia Então eu estou Me disponibilizando A trazer esse conteúdo Um pouco mais aprofundado Sei que Vai mexer um pouquinho Com a cultura Que vocês aprenderam Com o costume Que vocês incorporaram Dentro de si Eu sei que às vezes Vai de frente Com um pouquinho Da fé de vocês Por aquilo que vocês Acreditavam Achavam que era certo Achavam que era verdadeiro Mas eu acho O mais plausível E racional É ter uma fé Um pouco mais segura Naquilo que tem Um pouco mais De sustentabilidade Que tem um fundamento Melhor Adequado Um pouco mais corroborado Ou seja Enfim Eu estou aqui Trazendo O que está Dentro dos jornais Para vocês Aqui de forma clara E objetivo E qualquer erudito Pode questionar Se isso que eu estou colocando É íntegro Ou não Essa integridade Então eu espero Que vocês entendam Essa minha exposição Que é uma exposição Apenas para trazer Um conhecimento Mais aprofundado Para vocês E não para Para desfazer Não Não é questão de desfazer Porém A verdade A verdade dos códices Dos manuscritos Não é que ela vai desfazer Pelo contrário Ela vai desfazer Um erro Que cometer Em uma tradução É isso que as pessoas Devem observar Os códices Vão trazer Uma verdade Em cima Da mentira De uma tradução Porque até então As pessoas Conheciam a bíblia Até hoje Conhecem a bíblia Em português Aqueles que lidam Com o português Outras pessoas Conhecem ela Em inglês Espanhol Que na verdade Qualquer idioma Procede Desses mesmos Materiais Porém Nem todo exegeta Existia na época Então Eram poucos os copistas Então hoje O trabalho de fazer Essa tradução Isso hoje Não são mais os copistas Hoje são os exegetas Que essa é a minha finalidade A minha função A minha especialização O que eu lido É exegeta Então estou fazendo aqui De forma Clara e objetiva E se você quiser Adquirir esse DVD Para Presentear alguém Você entra no meu site www.professorfabiosabino.com.br E se você quiser ter aula de exegese Para fazer isso Que eu venho fazendo Eu dou aulas online Porém Só ensino exegese Para aqueles que sabem grego Ou hebraico Caso você não saiba Eu também dou aula De hebraico e de grego Para você poder fazer Uma exegese Então Não perca tempo Quer aprender? Quer se aprofundar? Quer conhecer as línguas Mães? O qual o antigo Novo Testamento Foi escrito Então está aí Eu dou aula online Entre em contato comigo Pelo meu e-mail Que é prof.professor.fabiosabino Arroba e arru.com.br Senhores Sucesso Pense no que eu falei Não critique Um conteúdo Que eu estou trazendo Que é um conteúdo científico Que corrobora a sua fé Pense bem Antes de criticar Está certo? Sucesso a todos vocês Até a próxima E tchau, tchau